Olá amigos, que o Deus da Bíblia abençoe a todos. Alguém me disse, o meu pastor saiu da igreja, abandonou a fé, abandonou o Senhor Jesus. Por isso, eu não vou mais à igreja. Ora, quando um médico abandona a sua carreira, sai do hospital, sai da sua clínica, olha, ninguém diz, eu não volto mais ao médico porque o meu médico abandonou a carreira, deixou de ser médico. Ainda que o seu médico abandonou a carreira, deixou de ser médico, você vai continuar indo ao hospital, continuar indo aos médicos, porque você precisa de cuidar da sua saúde. Não é isso? Então a fé é a mesma coisa. Nunca se baseie em ninguém. Você não está seguindo ao homem, mas você está seguindo ao Senhor Jesus. Você está seguindo ao Senhor Jesus. Judas era discípulo, traiu Jesus, mas os outros discípulos, Pedro, João, continuaram servindo Jesus. E veio então Paulo e fez coisas maiores, usados pelo Espírito Santo. Eles não abandonaram Jesus por causa de Judas. Então, não olhe para o homem, mas olhe para Deus. Ele disse, olhai para Abraão. Em outras palavras, olhai para quem está de pé, não para quem caiu. Que o Deus da Bíblia abençoe a todos.